Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma espécie de roupas pra vocês se inspirarem, tá? Para os dias dos namorados. O dia dos namorados já está chegando, né? Tá quase chegando aí dia 12 de junho, né? Caso você queira aí presentear seu namorado, seu esposo, sua namorada, sua esposa também. Até mesmo comprar para si mesma, né? Para sair, conhecer um novo amor. E vocês tem cupom de desconto, tá? Se você usar esse código aí, lá no meu cupom, vocês conseguem 15% de desconto. Eu tô com umas peças aqui masculinas, vou começar por elas pra mostrar pra vocês. Que lá na Chien não tem só peças femininas, né? Também tem peças masculinas. Aqui na minha mão é uma bermuda jeans, tá? Ela é no tamanho, gente, S. Que lá é P, a bermuda. Que perfeição que é. E ela é uma qualidade incrível, né? Não só os jeans feminino, como os jeans masculino também. Ela tem lycra, né? Tem esse modelinho aqui também, ó. Olha só, que perfeição. Atrás é assim, gente, ó. Eu vou mostrar no corpo do Alisson também, pra vocês verem, tá bom? Olha só, gente. Esse tênis aqui, ó. Lá na Chien, vocês encontram preços bem acessíveis. Olha só, gente, a qualidade desse tênis. Atrás é assim. E por dentro, ele vem bem embaladinho. Olha só. Eu vou fazer combinação com o looks, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Sabe o que que compensa lá dentro da Chien? Kits. Eu peguei esse kit aqui de camisas, que vem três camisas masculinas. E vou mostrar pra vocês o pano, pra vocês verem o pano. Porque o pano não é qualquer coisa, não. Olha só o pano. Vem a preta. Peguei tamanho S, né? Ela vem com esse detalhe aqui, ó. Aqui na pontinha. E é um pano, olha só. Estica bastante, ó. Não, vocês não têm noção. Parece que tá pegando, tipo, em algodão, sério. Todas vêm, gente, com essa marcazinha aqui, assim, olha. E vem também essa aqui, ó. Que parece um begezinho. Olha só. E pra mim, pra fazer combinação com o look, né? Masculino, com o look do dia dos namorados. Eu escolhi também umas peças femininas, né? Vou mostrar pra vocês um bode, gente. Perfeito. Esse bode, ele tem brilho. Olha só, gente. Que bode lindo. Lindo, 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 lindo. Ele é de alcinha. E as alcinhas, olha só. É regulável, né? Ele tem um decote, crequem V. Olha só, gente. Olha que perfeição. Muito, muito lindo. E o bom dos bode, lá da Shein, é que não machuca. Ele é aquele bodezinho que parece de bebezinho, que só encaixa. Olha só. Aqui, ó. E eu amo os bode da Shein. Atrás, ele tem uma leve transparência, né? Que é da própria blusinha mesmo. É do próprio bode. E pra combinar com esse bode, eu peguei, gente, uma saia também. Olha que perfeição dessa saia. Eu ia pegar, gente, uma botinha. Mas eu já tenho uma botinha aqui. E eu também iria pegar um salto. Mas eu quase não uso salto. Então, eu iria ficar mais parado. E eu quero coisas pra mim realmente usar, né? Aí, eu peguei essa saia. Olha que linda, gente. Toda brilhosa. Eu peguei um tamanho plus ice. Tamanho 0XL. Pra poder não ficar muito apertado. E também não ficar, assim, desconfortável. Ele é um veludo. Olha aqui de pertinho. Ele é um veludo. Bem macio. Por dentro, ele é forradinho. Olha só, gente. Ela veio nessa caixa. Olha que sandália perfeita. Olha só, gente. Eu nunca usei esse tipo aqui de calçado, né? Mas tá muito aí na moda. As pessoas estão utilizando bastante, né? E olha só, gente. Ela vem esse modelinho aqui, assim, ó. Deixa eu guardar uma pra mostrar a outra melhor pra vocês, né? Olha só. Ela vem esse modelinho aqui, assim, ó. Né? A lateral é assim, ó. Vem esse brilhozinho. E ela vem, assim, embaixo, assim, ó. Toda macia. Gente, ela é muito macia. Olha só, macia. Ela vem com esse modelinho aqui, ó. Com esse laço, né? Eu vou mostrar no pé pra vocês verem também. Dá pra vocês recularem aqui, ó. Essa pecinha. E colocar onde vocês quiserem. Dá pra vocês calçar assim. E também fazer de sandalinha. Assim, ó. Que fica... Colocar atrás do calcanhar. Fica perfeita. Lá tem vários estilos. Vários modelos de roupas. Do tamanho que vocês quiserem, né? Do tamanho pequeno até o tamanho plus ice. Eu peguei, gente, o tamanho 41. Dessa aqui, ó. Eu peguei um kit de bolsa. Gente, esse kit de bolsa aqui, ó. Ele vale super a pena, né? É esse kit de bolsa aqui que tá passando na telinha. Olha só. Vou tirar ele pra mostrar pra vocês. Vem super embalado, gente. Super embalada mesmo. Que perfeição. Tem essa parte aqui. O bom dela aqui é isso, gente. Ela tem... Ela parece ser pequena. Mas ela tem várias repartições. Ela vem essa parte aqui. E também vem essa outra parte aqui, ó. Dentro dela, né? Tem duas bolsinhas. O fecho, né? Olha só. Eu vou retirar as duas bolsinhas. Ela vem com esse pompomzinho aqui, ó. Olha só. A bolsinha pequena, né? Que essa aqui dá pra carregar ela sozinha. Olha só por dentro. Né? Que linda. E essa aqui também que dá pra fazer de carteira, né? Olha só. Tem essa pecinha aqui assim. O fecho também. Né? Dá pra colocar dinheiro, né? Alguma coisa. E vem, gente. Olha só. Com a alcinha. A alça é regulável. Que, ó. Dá pra regular as alcinhas. A alcinha, né? E dá pra usar em ambas as bolsinhas. Dá pra usar na pequena, né? Dá pra usar na grande. Ela tem essas repartição aqui, ó. Tem esse fecho aqui dentro. Olha só. Tem um fecho aqui dentro. Tem essa outra parte aqui assim, ó. Perfeita. Eu peguei, gente. Esse macacãozinho aqui, ó. Eu achei ele muito lindo lá na modelo. Só não sei como que vai ficar no meu corpo. Ele é de alcinha. Olha só. Atrás tem a regulagem. E é de elástico. A cor dele é perfeita. Perfeita. Eu peguei no tamanho também plus ice. Porque macacãozinho, na verdade, é de ficar larguinho no corpo, né? Olha só o cintinho dele, né? Pra poder amarrar. Da partidinha, eu peguei um short, né? Eu pego da área plus ice. Porque eu tenho muito quadril. Então, se eu não pegar do tamanho plus ice, não dá certo, né? O bom dos short jeans de lá, a maioria consegue ter esse elástico aqui, ó. Olha só. Ele é perfeito. Atrás é assim. Tem bolso. Ele tem esse desfiadinho aqui assim. E ele também tem esse desfiadinho aqui, ó. Na coxa. Aqui na minha cidade chegou frio, né? Então, eu queria que várias outras cidades também chegou frio. E eu peguei uma peça de inverno também, né? Perfeita, perfeita, perfeita. Eu tava super, hiper, mega ansiosa pra ela chegar, né? E eu vou mostrar pra vocês. Olha só o pacotão. É uma blusa, gente. É tipo um blazer grande, sabe? Olha só. Ela é super grande, né? Aqui assim, ela é super fofinha. Muito, muito fofinha. Parece até uma coberta. Aqui assim, ó. É perfeita. E eu vou mostrar no corpo, né? Pra vocês verem como que ela vai ficar. Eu achei a coisa mais perfeita. Muito, muito, muito linda, gente. Gente, finalizei as gravações, né? Com vocês. Já fiz os posts lá no meu Instagram, tá? Caso vocês não me sigam ainda. O meu Instagram é esse que tá passando na telinha. Já corra, me siga. Que eu posto muitas coisas por lá, tá bom? Inclusive, eu posto os videozinhos no Rios lá primeiro. Pra depois fazer os vídeos aqui. Porque lá é mais fácil, né? A edição aqui pro YouTube é mais demorada um pouco, né? E eu postei tudo lá também. Postei no meu TikTok, que é esse aí. Que tá passando na telinha. Me sigam lá, tá bom? E tudo que mostrei nesse vídeo tá aqui na descrição do vídeo. Use Deus. Que é só você pegar e pesquisar também. Não perca tempo, tá bom? Seja qual for o seu Valentini. Pegue aí, presenteia o seu namorado, o seu amor. E também, se presenteia também, tá bom? Use meu cupom. Use bastante, que tá passando na telinha. E é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.